Maravilhoso! Além disso, ela deixa sua casa super sofisticada e linda, pois ela tem fruta aí com peso de até 1kg. É isso mesmo! Esse vídeo aqui tá cheio de detalhes aí pra vocês, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega em relação e bora pro conteúdo! O processo é muito simples, pessoal. Esse aqui tá um vasinho de 20 litros, eu comprei ele aí por R$15,00 na lojinha de R$1,99 e já fiz os furos aqui no fundo dele. Pra mim, não sujar minha casa aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, pessoal, papel higiênico no fundo do vaso, tapando esses furos aí. Pode ser papel toalha, pode ser pano velho, pode ser filtro de café que não tem problema nenhum, beleza? Isso aqui vai impedir que suje o meu chão aí quando eu for fazer a rega da minha plantinha, ok? Aqui pra fazer a drenagem eu vou utilizar argila expandida, você pode usar pedrinho, você pode usar caco de telha, pode usar brita, tá? O que for mais fácil aí pra vocês. Essa altura aqui já tá ok de material pra drenagem, tá? A Romã, pessoal, ela é muito sensível aí a umidade, então eu vou utilizar um solo bem drenado. Você pode colocar 30% de areia grossa, tá? E 70% de terra de jardim, o ideal é que seja peneirada, ok? Então eu já vou começar a fazer uma caminha no fundo aí do meu vaso. Nessa altura aqui já tá bom. A gente tá com bastante cuidado aqui, tá? A gente tá com bastante cuidado aqui, tá? Chegando nesse ponto aqui, como o torrão dela tá meio desmanchando, eu já vou dar uma regada. Tá? Vai ajudar a agregar os materiais aí, o solo. E aqui, pessoal, eu vou utilizar esterco curtido. A Romã é uma planta que gosta bastante aí de matéria orgânica em seu solo e o solo tem que tá muito bem drenado. Então aqui eu vou utilizar aí duas mãos de esterco curtido, tá? Márcio, pode colocar mais? Não, só isso mesmo. E eu vou continuar aí a preencher o vaso. Beleza, chegou nessa altura aqui agora. Vou pressionar bem aqui o solo e vou deixar a minha muda aí perpendicular. Você pode colocar o peso do corpo mesmo, pra pressionar e compactar o solo aí do seu vaso. Agora eu vou regar mais uma vez. Vou colocar mais uma mão, tá? De esterco curtido ao redor dela aí. E vou completar com mais solo também. Beleza. Agora pro meu vaso ficar bem bonitão, eu vou decorar aqui e colocar argila expandida aqui no topo, tá? E já posso regar novamente. Pra fazer sua Romã frutificar bastante pra você, você vai regar ela aí em médio de dois em dois dias. Não pode exagerar na rega, pois o Romã não gosta de muita água, não tá, pessoal? E gosta de bastante sol. Mas só daqui a sete dias que eu vou colocar a minha Romã aí no sol. Gostou desse vídeo aqui? Já deixa aquele like pra mim. Você favorece bastante o meu trabalho. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo quarta e sábado às dez horas da manhã. Então aquele abração aí pra todos vocês. Vou deixar uma dica aqui no final do vídeo aqui pra você, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Então aquele abração aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!